Com a retoma controlada com sentido de responsabilidade, afirma o Ministro do Desporto, o Governo tem investido na resolução do problema de abastecimento de água em Santiago, iniciada no município de São Domingos, num investimento de cerca de 5 milhões de dólares. Aqui, em concreto, em São Domingos, com a requalificação aqui do Bahia, requalificação de Cancelo, Vale da Custa e também a adoção de água para toda a zona alta, portanto, que vai abastecer água de gato, godinho em São Lourenço dos órgãos, caiada e lempreira e jangarido em São Domingos também, vamos resolver um grande problema deste município, que é de abastecimento de água para o consumo humano, investimento a volta de 5 milhões de dólares para toda a ilha de Santiago, em que está-se a iniciar no Conselho de São Domingos. Uma aposta que recai também na área da juventude de desporto, com a criação de uma placa desportiva em Ruivaz. Investimentos na área do lazer, na zona de Ruivaz, com uma placa desportiva, requalificando toda aquela zona. Isto permite, acima de tudo, que a juventude, mesmo neste momento da pandemia, possa acreditar no amanhã, no amanhã melhor, isto é possível fazermos. Marreá-los aqui, o essencial é a responsabilidade, a emergência sanitária, estamos a trabalhar, estamos a dar o combate, o combate número um. As obras de reconstrução urbana e ambiental de Covão Santana, no município de São Domingos, contemplam espaços de lazer e reabilitação de moradias. Esta zona faz parte da história de Cabo Verde, está mesmo ao lado da igreja, uma das igrejas mais emblemáticas de Cabo Verde, esta zona foi o centro norte de Capetadinha, que tinha que usar catrases, e o sul do Ribeiro Grande de Serra da Velha. Aqui, com o tempo, tem a ver com arruamentos, com parque infantil, espaço para diversão e também, com o tempo, vamos reabilitar todas as casas desta comunidade. São 27 casas, na próxima semana, encaremos com a árvore de solução dos tetos e vai ser uma obra completa, sem dúvida uma grande obra que vai revolucionar o Conselho e esta zona vai passar a ganhar uma nova centralidade. As obras, de acordo com o Edil Clemente Garcia, vão ser concluídas no mês de julho. O projeto está orçado em cerca de 19 mil contos.